Você acha que o torcedor ali do São Paulo tá certo? Contratar o São Paulo precisa de um treinador? Pesolano não, né? Por que não? Tipo assim, não fez bom trabalho no Cruzeiro? Não, mas pro São Paulo não. Agora, nesse momento, não mostra legal. Primeiro que seja, seria mais ou menos quase como aquela... Vitor Pereira sair do Corinthians e depois volta. Pesolano acaba de dar uma coletiva. Não trabalha nem o time do Brasil. O São Paulo contrata o cara. Fica mal, acho que pro Pesolano, né? Que mentiu. E pro clube também. Não, mudou de ideia. Ah, mudou de ideia, né? Eu não acredito. Eu acho que não... Não, Pesolano não dá. Você acha que seria uma boa? São Paulo ali no São Paulo? Quem, quem? São Paulo ali e São Paulo... Mas tem que sair o Sene do Boa. Pra entrar um, tem que sair o Sene. Eu não acho que tem que sair o Sene, não. Mas... Põe na comissão do Sene. Se o São Paulo for fazer... Nossa, quem? O São Paulo ali? Meu Deus do céu. Os Adams. É uma bomba atômica. Então, eu prefiro o Galhardo como técnico ao Sene. Pro São Paulo, eu acho o Galhardo fazer um... Resgatar o São Paulo internacionalmente e fazer um projeto de futebol interessante. Qual desses aqui poderia fazer o melhor trabalho no São Paulo do que o Sene? Todos? Um, dois, três? O Dorival já esteve lá no momento em que o São Paulo estava ameaçado de rebaixamento. O Cuca também já esteve lá. O que deve ser algo parecido com esse ano. E ele deu a contribuição, mas é aquele negócio. Terminou ali, o São Paulo não caiu, ficou na água de salsicha ali da tabela. Mas também o Dorival também não é estrategista. Você não trocaria pelo Dorival, então? Não, não. Pelo Cuca, que já esteve lá também? Nesse momento também não. Pelo Sampaoli? Também não. O Sampaoli é louco. Pelo Tite? Não vai trocar. Pelo Tite? É. Sampaoli e Tite é tipo que nem o Rogério no Corinthians. É difícil, né? Eu também não consigo enxergar. Não, não que o Sampaoli não tenha rejeição ao Tite. O Sampaoli tentou contratar o Tite depois que ele ganhou aquela Copa do Brasil com o Grêmio. Sim. O Sampaoli seria o primeiro time do Tite aqui no Sudeste. É por ali. O Morumbi, inclusive. O Tite negociou, negociou. Foi um negócio que estava super valorizado, mas acabou não acertando. Então, só galhar. Jesus não no Sampaoli também não. Também não tem dinheiro, filho. Sampaoli não tinha dinheiro para contratar um Jesus no Galhar. Eu acho que o Sampaoli não tem. Não tem, mas assim... O Sampaoli no máximo poderia conversar com o Dorival. Não, mas é o que você falou. Não, mas por exemplo, o Sampaoli... Está precisando, não está para trazer paz. Nos anos 40, o Sampaoli teve um técnico chamado Joreca. Quem não sabe, né? É um técnico português. Ganhou muitos campeonatos. Isso fez história. Joreca. Nos anos 50, o Sampaoli trouxe o húngaro Bela Gutmann, campeão de 57, que ajudou a mudar um pouco a cara do futebol brasileiro. Ele era contado para treinar a seleção brasileira na Copa de 58. Então, de vez em quando, o Sampaoli consegue tirar algumas coisas da cartola, assim, alguns caras. Ah, o professor Osório, que era meio diferenciado e tal. O Galhardo, eu acho que é um cara que valeria um investimento para um projeto. O torcedor Sampaolino, aí, fez sobre o Sampaoli para mudar futebol. Mas você vê um projeto no Sampaoli? Você acredita num projeto no Sampaoli? Não, então. Precisa de um cara para fazer isso. O Galhardo é um cara que você chega lá e ele... Não, dá aqui, dá aqui na minha mão e tal. Só preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui e vambora. Eu acho que precisa de dinheiro, Sampaoli. Precisa de paz, que precisa de paz, de comando, dinheiro. Eu acho que ele vai além do seu treineiro ali, entendeu? De montar bonitinho um time, que toca bola, que é ofensivo e tal. O Galhardo expande muito isso. No River, ele foi uma bandeira, um símbolo de reconstrução de um clube que estava na Série B. O River, para quem não lembra, no começo, há pouco mais de 10 anos, estava na Série B. E o Galhardo reconstrói aos pouquinhos, vai lá, ganha uma Sudamericana. No outro ano, vai tijolinho, tijolinho, ganha uma Libertadores. Teve tempo, tinha peso no clube. A identidade do jogo... Como é que ele faz isso no São Paulo? Então, só um detalhe, a identificação com o clube. Isso pesa, como é que o Renato no Grêmio e o Galhardo no River Plate? Por que ele faz isso no São Paulo? Para muita gente, o São Paulo e o River Plate são clubes assim, não vou dizer que são clubes irmãos. Mas tem coisa, o São Paulo está querendo copiar do River agora o Morumbi, se aproximar lá do campo de jogo, o que o Monumental virou. Mais Monumental, né? Então, tem perfis históricos de River e São Paulo, tipo de jogo, leve, de toque de bola, jogo mais clássico. Conhecendo o São Paulo como você conhece, vamos lá. Você vê condições, você vê um cenário, você vê um ambiente que permita ao Galhardo chegar para tocar um projeto a longo prazo. O projeto a longo prazo, ele demanda ruptura, sabe? Ele demanda tempo, ele demanda entendimento, ele demanda uma montagem de elenco que pode não ser tão célere. Você vê o grande São Paulo hoje, muito bem administrado, para não falar o contrário, dando todas as condições ao Galhardo? Eu acho que nesse ano... Você contratar o Galhardo pagando o que ele custa, no ambiente que é o São Paulo hoje, para mim, rasgar dinheiro. Então, não, mas... Daqui a 18 rodadas, não está ganhando troca. Se a Argentina não vai, a torcida vai ter potência. Se estão perguntando para mim, se eu sou o presidente de São Paulo, eu que mando para a caneta. Não, desculpa. Você conhecendo o São Paulo de hoje, você acredita... Você conhece profundamente. Você conhece o São Paulo de hoje, você acredita que teria um solo fértil para esse trabalho aí crescer? Eu acho que a médio prazo, sim. Eu não trocaria o Rogério agora. O time ministro. Eu acho que o Rogério tem um contrato até o fim do ano, a menos que o São Paulo esteja muito mal no brasileiro, correndo risco sério de rebaixamento, eu mantenho o Rogério até o final do ano, deixo de terminar esse trabalho, e aí avalia e vê. Se for uma coisa positiva, deu certo, não sei o quê, vai lá e tal. Se não, eu acho que o São Paulo tem que partir para um projeto desse nível. Porque o São Paulo, bem ou mal, a diretoria vai anunciar agora que pagou uns 100 milhões de dívidas. A dívida do São Paulo está caindo. O Miranda está nessa dívida aí? Porque o seu Miranda saiu e não recebeu até agora. Para receber, tem um monte lá. Mas o São Paulo deve anunciar, deve ser a única coisa boa da temporada. O São Paulo está num momento ali meio que o Flamengo do Bandeira de Melo ali, que é pagar a conta. Mais ou menos, mais ou menos. O título do São Paulo é chegar no final do ano e falar assim, olha, a dívida era 690 milhões, agora tem 500 e pouco. É o que o presidente do São Paulo vai entregar como título. Mas o Flamengo explorava a capacidade de gerar receita. O São Paulo explora? O São Paulo está explorando mal. O Flamengo teve uma Copa do Brasil ali em 2013. Não, o São Paulo não tem ainda. Mas é o seguinte, eu acho que pelo planejamento, dentro de dois anos, três anos, o São Paulo voltará a ter um bom poder de investimento. Acho que é uma coisa natural. Na medida que ele se desafoga dessas dívidas, especialmente as de curto prazo. E aí eu acho que vale a pena. Quando o São Paulo contratou o Tele, o momento do São Paulo era outro. O Tele veio para fazer um projeto. O Tele foi contratado. Vamos pegar um cara aqui. Como o Silinho foi durante muito tempo, né? Um cara que era símbolo de renovação do futebol naquela época, dos anos 80. Então, tem que chegar agora... São Paulo já teve dirigentes com capacidade de enxergar um pouco no futuro. Cabeça grande, visionário. Fala com ele, fica com receio. Cabeça grande. É, cabeça grande. Então, o cara que falou assim, pô, vamos postar no festival do Silinho, cara. Esse Silinho, vamos revelar garoto, é isso aqui, tá? Ele foi lá e deu tempo e o Silinho fez um trabalho legal. O Tele fez um projeto de internacionalizar o São Paulo, que foi sensacional e mudou a história do clube. Então, acho que está na hora do São Paulo. Para se reerguer, como o River fez. O River estava na segunda divisão. O River fez um projeto de internacionalização.